A Câmara do Rio de Janeiro 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 Vou imaginar que eu moro em dois ou três dias para o Rio de Janeiro Três horas em uma cama Para ter uma vida saudável Mas isso é uma vida que muda A Câmara do Rio de Janeiro Nós estamos com o CIDRE Um paciente de diálise O Oque muda a Câmara Quatro anos passaram O Oque muda a Câmara do Rio de Janeiro No primeiro lugar Quanto anos eu tenho? Tenho 41 anos atualmente E quanto anos eu tenho um paciente de diálise? Eu tenho um aluno aqui Quatro anos Eu comecei com a diálise E eu vou encontrar O que é o motivo primordial Para que eu tenha chegado a Câmara do Rio? Eu tenho um diabético Então Eu não cuido Então Eu tenho um aluno Eu tenho um aluno Então Eu tenho um aluno E eu tenho um aluno Quando eu tenho um aluno como um paciente de dialisa? Como adaptar? Sim, provavelmente, mas, normalmente, eu tenho que limitar, sem negligenciar nada, cuidando da saúde, e, assim, constantemente, e, sim, stop. Agora, é um cambio de pago de mais grande, se vou até 4 anos passar, e agora, espero que eu tenha colocado um paciente de dialisa, tem algo, Kiko, é um cambio de mais grande pago? É um cambio de mais grande, é limitar mais o líquido, como eu digo, beber, limitar um litro por dia, de dois, mas é um cambio muito grande para mim, porque a gente gosta de beber água, e, assim, é algo muito desafiante para mim. Kiko, é algo, por exemplo, que eu não posso fazer mais? Eu não posso fazer mais? Eu não posso fazer mais? Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho via casa, mas eu tenho que ter mais trabalho para mim, eu trabalho via casa, e, eu trabalho na bomba, eu senti-me safe na casa, então, eu trabalho na bomba, normal, mas eu trabalho na oficina, eu faço em casa. Botar a tua casa, como isso impacta a parte da sua família? Não importa de mim, mas não me abandonaram um rio. Então, eu sei que quando eu me busco, eu me busco os fome de vida, então, eu tenho suerte de poder ganhar dinheiro para a vida. Mas, compreendeu que eu estou inspirando para o Hopi, ou não quero ter essa situação aqui, por conta que o que é, porque o que é que é? O que é que é que o que é? É que o que é a vida? O que é que é? Eu acho que o que é que é? Eu quero ver um paciente no primeiro. Eu como a gente não tem um paciente. Não tem nenhum de fazer isso. E eu queria que você tenha um paciente no primeiro. E eu me lembro de fazer. E eu me lembro de fazer uma corte com a cabeça e eu pensei assim. Eu me comecei a fazer como eu gostei, mas com o meu pôr, agora com o meu pôr. E assim eu comecei a fazer uma corte com a cabeça e a gente. Então, mas com o meu pôr. E me te suponei que você pode seguir a instrução de maneira dietética para fazer uma clínica de dialiso? Sim, sim. Eu como te assim, eu fiz um trabalho que eu fiz um trabalho. Eu ganhei um trabalho com o meu deito. Mas eu estou subindo. Eu tenho um trabalho com o meu pôr. Eu fiz um exercício que eu fiz um trabalho com a cabeça e eu fiz um trabalho com a cabeça. Eu fiz um trabalho com a cabeça e com o meu pôr. Tem pessoas que tem diferentes outras limitações. Mas, no final, tem uma limitação. Eu fico como paciente de dialiso que visse uma pessoa que você sente quando você se sente vivo. Então, Kiko falou o que você quer. Bom, eu quero dizer que eu tenho fé em Deus. Não estou dizendo que eu gostaria de fazer minha vida. Eu não sei mais o que você quer. Tenho uma boa família. E eu vou te ver com isso. Nós não queremos ninguém chegar sem o leu. Mas se o caso é o que acontece, o que acontece é o que acontece.